Hoje eu tenho um desafio pro meu parceiro Kratos e pro meu parceiro Iron Os dois vão se juntar e o objetivo deles é me derrotarem Só que tem um porém, eu vou estar usando os personagens mais novos que lançaram no curso de arena Então vai ser meio como se fosse por nível Se eles conseguirem me derrotar em um personagem mais fraco, eu vou evoluir, vou pegar um personagem mais forte E o objetivo é eles tentarem me derrotar pelo menos umas 3 vezes Se eles conseguirem, claro que eles vão conseguir ganhar alguns recursos de Robux E aí mano, vocês estão prontos? Porque esse aqui vai ser valendo Robux, tá? Que? É, pois é, vocês dois contra eu, mas assim, vocês tem que me derrotar 3 vezes Mas só que o nível vai aumentando, vamos supor que você derrotou agora Eu vou trocar de personagem pra pegar um outro personagem, cada um de vocês tem 3 vidas Fechado? Tá, fechou Beleza então, então vamos lá, 1, 2, 3 e dale E Iron Passa as honras, passa as honras, você que é o próprio Ejutsu, não sou eu? Eu não Ué Então vamos lá Ah, e eu tô com um personagem que ainda é fraco, tá? Deixando bem claro Nossa, tá tchoso? Tô Ele é novo É, ele é novo, mas ele só tem 2 ataques Hum, entendi Entendeu? Vai, vai Mas olha o daninho que ele deu em mim Sim, ele dá um dano, ele só tem 2 ataques, então tipo assim, ele dá um dano alto Hum, é difícil acertar né Ai, cara Bom, eu vou falar um bagulho pra vocês, mano, eu tava jogando isso aqui no bagulho t-zoom É forte lá ou não é? Cara, o Tchoso? É Mano, ganhei 2 Hum Toma Você tá acertando o Iron também Caraca, pra mim você tá teleportando Mas só, tipo assim, mas só que ele é forte, porém ele não tem ultimate, tá ligado? Uhum Ah, eu travei, véi Aí Ah, cara É, eu travei, ali era o momento de você ter me acertado, mano E aí, Iron? E aí, o que, cara? Tô todo lagado Para Você também tá lagado? Uhum Comigo isso também acontece, mano Eu acho que isso é desculpinha Pior que não É, com certeza desculpinha Mano, eu lagado, eu te bato, véi Toma Ih, eu te li junto no meio E você e no Iron Aí não, Iron, aí você tá trolando, mano Oxi Falei que eu lagado, eu te bato? Não, mano, você ultrapassou o ataque, mano Tá, chega de brincadeira Ah, não, mas ultimate, aí você tá de brincadeira, né? Ué Tava com a mocinha, a gente mal começou a batalha Como que você tem ultimate carregada, mano? Você tava upando ela antes Aí já não pode, né? Lógico que tava Aí já não pode, né? Meio moral Claro que tenho, cara Não tem como você carregar ultimate com pouco de dano que você deu em mim Você deu muito pouco dano pra ter ultimate carregada Eu apanhei muito pro Iron, mano Não tem nada a ver Apanhar não enche o ultimate É só bater que enche o ultimate Travei Ah, pare de chorar, rapaz Não, eu tô falando a verdade E aí você vai perder a sua vida Cara, o cara vai pegar pras montanhas, mano Ele matou você e você perdeu a sua vida Boa, parabéns Parabéns, Kratos Você acabou de arrancar uma vida do Iron Agora só tenho eu e você Nessa rodada Boa E aí? E eu digo mais Você vai perder a sua ultimate Ah, correu lá não sei pra onde? É claro, você não tá me vendo E eu tô na arena Ué Tá sim Tá bom Iron, onde que eu tô? Tá bom Tá na arena Viu só? Tô na frente do Iron O cara tá achando que tá no Raiden Seek Mano, eu tenho certeza que você vai chegar em mim E seu ultimate vai acabar Não vai ter adiantado de nada Nossa, onde você foi parar, mano? Pois é Uso fuga É louca Quem sabe você consegue zineplar Acabou Laguei Literalmente eu laguei Eu tô parado Ah, mano Todo lagado, olha isso, mano E mesmo assim você não conseguiu me bater, mano Tá de sacanagem Ué, todo lagado? Como é que eu vou bater em você? Como assim? Pra você isso é privilégio, mano? Não é, mano Claro que é Não dá pra acertar Nossa É isso O cara teleportando, mano Nossa senhora Nossa senhora Mano, pra mim você tá teleportando Morreu Ai, ai Easy demais? Cês só conseguiram me derrotar Então ainda não ergui meu nível, tá? Beleza Vamo aí, Ero Eu expliquei de personagem, vamo lá Também Iyuda? Uhum Nossa Dá uma testadinha dele Iyuda e Nanami? Sim Cara Cês vão apanhar muito Eu não tô brincando Cara, esse ataque em área, nossa Muito chato Aham Ai, cara O bom do Iyuda é que ele tem um ataque e teleporta O ruim do Iyuda é que ele tem um ataque e teleporta E você pode teleportar no Iron No Iron não, no Kratos É, eu tô tentando descobrir qual que é E aí, Iron E eu posso simplesmente só desviar de você Enquanto eu combo o Kratos, tá ligado? Aham E aí, eu tô só apanhando e você olhando, mano E o Kratos tá morto já Eu vou botar em você Kratos tá morto Já era Ah, mano Caraca Isso foi bem fácil, Iron Será que agora você consegue matar no peito? Aí, fala aí que ele é bom e ruim pra teleportar Sim Nossa, dá muito dano É claro, né? Só tem dois ataques Acho que eu vou dar mais dano em K Tem um outro que eu jogo melhor do que isso aqui Põe Ah, o Hakari Ah, eu não gosto dele Você não já jogou com ele já? Jogar não Joguei contra você, né? Ah, tá, verdade Com o Hakari eu consigo ficar mais forte do que isso aqui Tchau, Iron Caraca, o último hit pegou em você Não era pra ter pego, mano Agora tchau, Iron É, agora eu morri É Caraca, galera Que isso, mano Parece que eu tô jogando contra dois noob O Iron não quer me ajudar Caraca, que eu vou fazer Vocês querem tentar mais uma vez? Sim, ué Mudei de personagem já Um, dois, três e... Dá, valeu Para de tentar pegar o Hakari, mano Cada um com o seu até já, mano Eu vou te matar antes disso Toma Boa, Iron Oh, esse ataque é forte Vamos, Iron Vamos, Iron Bora Ah, eu tô apanhando, ó Hum, também, também Ah, é, Iron Fala a verdade Eu laguei muito, tá? Era pra mim ter acertado você e o Iron Do nada eu acertei Vocês dois saíram de perto E o ataque pegou em mim Ué Você viu isso? Toma Ai, boa Eu tô teleportando Caraca, eu tô teleportando muito, mano Puxei Ai, caralho Você tá bem lagado mesmo Você viu isso, Iron? Hum Nossa Olha lá Peguei Peguei Mano, isso não pegou em mim nem ferrando Pegou o que, Kratos? Não acertou nada Tá, eu tomei pro Iron Ah, rapaz, toma Tá, beleza Então agora eu vou trocar de personagem Vocês conseguiram me derrotar uma vez Caraca Cadê tu, Kratos? Tô aqui Olha isso aqui Hum Ah, que isso, mano É novo isso aí ou não? Ah, eu aprendi como é que usa Enquanto eu batalhava Ah, entendi Boa Boa o que, mano? É meio de graça Ah, tá, entendi Cara Mano, isso não faz sentido algum, mano Por que esse ataque tá pegando em mim Sendo que eu não tô no range do ataque, cara? Olha o que você tá, mano Olha isso, tipo, mano Muito bizarro, velho Tipo assim, o Kratos, mesmo lagado Eu consigo bater bastante nele O problema É quando eu junto os dois E, tipo, eu tô lagado Toma Boa, Iron Salve aí, ó O Kratos vai lá Nossa O problema é quando eu junto os dois no mesmo canto, cara E eu lagado pra caramba Fica muito difícil Hum, tá, não pegou Calma aí Calma, calma Boa, boa, Iron Mano, a bola tá na minha mão aqui Como assim, velho? Nossa Ah, mano Só pega em mim, velho Por que só pega em mim, mano? Pegou em mim também Pegou nos dois Ah, ele sempre foge, mano Valeu Valeu, mano Você acertou, Iron Mano, eu defendi, velho Que lixo que eu defendi, mano Já era Já era o quê? Você Mano, já era porque o Iron acertou, né? Não você Ah, sempre chora, mano Tá, beleza Dois a dois Significa que Agora eu tenho o meu último personagem, certo? Sim Beleza Preparados? Um, dois, três Eu já tô, mano Dale, vamos Tô curioso pra saber quem é esse último Ah, não é, meu? É Uh, legal O mesmo personagem que você Aham Calma aí, Iron Cadê tu, Crathus? Tô aqui Mano, esse ataque do Iron Tá ficando muito chato contra mim, mano Porque literalmente Você é o único ataque que tá conseguindo acertar em mim Tipo, muito fácil, velho Mano, porque você anula o meu ataque, mano Isso me deixa com muita raiva, mano Ué, imagina eu Que tô tendo Que tô tendo o Iron Todo bugado Vindo em cima de mim É o lag Ai, caramba Olha isso, mano Eu já desviei há três anos Pegou o Crathus, já gí E eu vou matar ele agora Ai, caramba Não Olha a vidinha do Crathus já Caraca, a última A última vida Eu vou ser derrotado, né? Vai sim, olha só Sai Ih, Crathus Ah, mano Beleza Beleza, beleza Ué, hã? Tu teleportou pra mim, eu falei Mano, pior que não, viu? Na minha visão, tudo foi pro outro lado Sério? Aham Caraca, que bizarro Tipo, na minha visão Não tá acontecendo bem assim Como tá acontecendo com você não, viu, mano? Não, os dois tá lagado Sim Olha isso Você fez isso várias vezes comigo Ah, imagina agora Nossa Vamos, Iron, vamos, Iron Tá, calma Minha vida tá bem baixa, hein, mano Confira, você, hein Eu não confirmei, não Peguei Nossa, pegou isso Vem ficando Peguei Ah, não Eu não ia perder de Nanami, mano Foi mal Com lag ou sem lag Eu não perderia de Nanami Querem uma rodada bônus? Só que agora eu vou pegar bem a pelão Tá bom Pode ser Pode ser o valendo tudo ou nada Só que eu vou estar bem a pelão Ok Beleza Vamos lá, então Todo mundo ativa a Wakeling no 3 Ativada Beleza E eu peguei o meu personagem agora Vamos deixar, vamos deixar justo também Todo mundo de Awakening Infinita Tá bom Que a gente vai do início ao fim A gente vai literalmente do início ao fim de Awakening Todo mundo tá de Awakening Infinita Dale Vamos ver se vocês conseguem sair bem contra o Hakkari Nossa Tomei um arrojo na cara Isso vai tomar isso aqui agora Ah, mano Eu tenho certeza Nossa Ah, peguei o... 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 E olha isso aqui então, Aron Bem-vindos Eu já vi isso aí Eu não gostei nenhum Bem-vindos na minha expansão de domínio Ah, sério isso, cara? Relaxa, não Não é que vocês podem ficar se movendo Mas só não pode ter sorte Meu Deus É o que eu disse Eu só não posso ter sorte Peguei Ah É, o Hakkari já é outra pegada, né, mano? Parabéns, você me bugou, cara Não, não Vocês não podem atacar mesmo Depois da minha expansão de domínio É normal Nossa Você tá com o Infinito, maldito? Não Não, ah, tá Então vem Caraca, eu tentei acertar uns tapas normal Os tapas normal não pegou, mano Nossa senhora Tchau Caraca, só pode estar brincando com a minha cara, mano Caraca, mano Só pode estar brincando com a minha cara Mesmo o Hakkari e não a Wikin Não deu bom, velho É, já vi que eu sou muito bom mesmo Falar a verdade O Gojo é bem roubado, né? Na Wikin É, acho que eu, assim Acabei de descobrir que o meu personagem é o Gojo, mano E sem contar Só que por conta dos lags Fica meio difícil acertar você, né? Ah, entendi Mas não é um fato? Tá bom, entendi, pô Eu tava batendo contra dois lagados Sem lag Você morre rapidinho É, que tá bom Porque esse é o lag, pô Quer ir um X1? Assim? Vamos ver Do jeito que você tá aí? Tá bom Qual aí, pô? Ah, eu tô sem inspiração, né? E eu tô travado Que? Eu vou fazer um boss agora, velho Eu vou fazer um boss É bem forte, né? Uhum Sim Não, melhor, ô Grat Vem pra cá Eu e você no X1 Vambora Tá bom, vai Eu quero resolver isso Deixa o Iron com a cor Se ele dá conta Vamos lá 3, 2, 1 E valendo Ué, você tá com coisa? Tô com o quê? Especial? Claro que não Como é que eu tomei o lagado agora? Aham Tô vendo Se tá lagado sim Eu que tô parado, mano Olha isso Tô te dando um soco Eu nem tô dando um soco em você, mano Feio Não é que eu errei Ah, olha isso, mano Ué, eu cancelo, né? Seu ataque demora pra sair Toma Esse aí não demora não Esse aqui também não Ai, caramba Eu desviei, velho Impossível ser desviadíssimo, irmão Calma Ah, velho Ah, tô lagado, mano O que é isso, cara? Ah, cara Isso é muito desleal, mano É muito lixo, mano Ai, ai, ai Nossa Meu Deus É claro Como que eu vou acertar? Eu tenho que pressentir Onde você vai atacar Você não tem noção, velho Pressinta o perigo e o caos, cara É impossível Agora eu peguei Ah, velho Beleza Agora eu te acertei em cheio, mano Vai lá Calma Você tá morto já Não tô, né? Não é nem por mim É o bagulho que tá atrás de você Ai E aí, Eero E aí, eu tô tentando te matar O bicho tá atrás de mim, mano Morreu pro bicho Que bosta Não, eu salvei ele Então vem cá Que? Toma Volta aqui, Kratos Que? Não vou, né? Não vou, né? Volta aqui, pô Tô aqui, cara Ai, caramba O ataque não foi pulando Legal Ai, não Não Caraca Tá de sacanagem Cara, eu queria muito entender Porque justo quando eu vou jogar com vocês Eu lago Tchau Não, acerta, né? Eu lago pra um caramba E eu joguei competitivo, mano E literalmente Foi muito suave pra mim Eu não consigo Muito bom, mano Não é É que eu não consigo usar Morreu É que eu não consigo usar A variação do meu ataque, velho Ó, no X1 mesmo Ai, cara Do X1 mesmo Logado não dá pra você não, Kratos Ai, tá bom É, mas ué A gente acabou de ver isso Você acabou de perder Ué, mas no X1 de... De away Que nem você perdeu Apanhou, né? Claro Claro, tu usa só o raio roxo e a expansão É duas coisas que você pode combinar Ué, ué Ué Vou usar meus poderes, né? Fazer o quê? Isso aí qualquer mula ganha usando É